Outro dia eu conversei com um grande produtor de mogos africanos, um grande escritor e ele me falou uma coisa que realmente me impactou muito ele falou o seguinte, Rodrigo, floresta, plantar árvore é tão bom, mas tão bom que mesmo a gente errando, a gente está ganhando, a gente está ajudando e realmente, então temos que plantar além da gente ter o lado sustentável, estão ajudando o planeta, estão capturando o carbono da atmosfera estão gerando valor na sua propriedade, você vai ter essa madeira lá na frente